O Pato vinha cantando alegremente Quando o Marreco sorridente pediu Para entrar também no samba Um ganso Gostou da dupla, fez também o quen Olhou pro círculo e disse Assumo, vem Que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fumbá A voz do Pato era mesmo desacato Jogo de cena com o ganso era malto Mas eu gostei do final Quando caíram na água E saíam Din первый Din 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 Tchau, muito bom. Tchau, muito bom. Tchau, muito bom. Tchau.